Essa é a escritura. Essa é a espécie Ainsognathus notavis, ou sanhaço da montanha de queixo preto. É uma espécie sanhaço localizado na Colômbia e Equador. Possui em torno de 18 centímetros de comprimento. Sua alimentação consiste de frutas e insetos. Essa é a espécie sanhaço localizado na Colômbia e Equador. 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 A espécie sanhaço localizado na Colômbia e Equador.